Oi, eu sou o Max Eluardi, sou produtor, tenho uma empresa produtora chamada Voa Filmes, desde 2010. A gente produz filmes autorais, documentários, ficções, curtas, médias e também projetos para TV. E uma das grandes dificuldades minhas para dar aula de produção sempre foi trazer para a sala de aula uma coisa que me parece muito compreensível na prática apenas. Eu acho muito difícil desassociar o aprendizado da produção da prática. Por isso que aqui no Ateliê Bucaresti a gente está propondo um curso que tenta trazer muito a prática para dentro da sala de aula. A arquitetura tem um grande poder de transformação. Em linhas gerais o curso tem 17 aulas, 17 módulos, digamos assim, que tentam tratar desde o desenvolvimento de um projeto de longa-metragem até a sua distribuição. Então o curso é voltado para quem está querendo desenvolver projetos, para diretores, roteiristas, produtores, porque ele trata muito da relação da produção com a parte criativa do filme. E para tentar deixar a coisa mais prática, para tentar atacar esse problema que eu sempre identifiquei dando aulas de produção, eu pensei em trabalhar projetos concretos dos alunos. Então se você tem um projeto de longa-metragem, traz para o curso, venha com o seu diretor se você é produtor, venha com o seu produtor se você é diretor ou roteirista e juntos vocês vão ter a oportunidade de desenvolver esse projeto na prática. De que forma? Associando aulas teóricas com sempre a participação de profissionais do mercado. Em quase toda aula, ou pelo menos 50% do curso, tem participação de pessoas do mercado que vêm trocar experiência, dar opiniões, tirar dúvidas sobre os projetos de vocês.